Muito bem, pessoal. Mais uma dica para o concurso de Tangará da Serra. A dica agora é um assunto que tem caído muito em provas da banca, que é a prescrição da ação disciplinar. Primeiro vamos entender o que é isso e depois vamos memorizar os prazos. Prescrição da ação disciplinar é, na verdade, o prazo que o município tem para apurar uma infração e aplicar penalidade ao servidor. Do momento que o município tem conhecimento, começa a correr esse prazo. Se o município teve conhecimento da infração, passaram esses prazos e ele não aplicou a pena, não fez o procedimento, não poderá mais punir. O servidor estará livre de punição após esses prazos. O prazo muda conforme a pena a ser aplicada. Geralmente, na prova, a banca vai trazer uma dessas situações e vai te perguntar qual é o prazo. Quando envolve demissão, cassação ou destituição de cargo em comissão, a prescrição é em cinco anos. Para a pena de suspensão, prescreve em dois anos. E para a advertência, prescreve em 180 dias. Memoriza esses prazos. Tem muita chance daqui estar uma das questões da prova do concurso.